Recanto Maria Bonita, o melhor lugar para você investir e ter o lazer que você merece. A 17 quilômetros de distância do posto Asa Branca em Petrolina, é quase toda asfaltada e localizado no povoado de Ponta da Serra, zona rural de Petrolina. Contamos com uma infraestrutura de lazer já pronta para melhor atender com piscina de adulto e infantil. Três quiosques completos, com churrasqueira para você fazer aquele churrasco, com um parquinho para os pequenos se divertir à vontade, com balanço, escorregador, gangorra, casinha com escada de subir e uma quadra de areia. Temos uma área coberta com todo aconchego que só o Recanto Maria Bonita pode lhe proporcionar. Para receber seus amigos e ter aquela reunião familiar, lotes com tamanhos variados e toda a infraestrutura para chácaras, você encontra aqui, no Recanto Maria Bonita. Procure nossos corretores de pontão e agende sua visita. Faça parte da família Recanto Maria Bonita. Estamos esperando por você! Música 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 Música